Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou deixar você atualizado sobre os últimos acontecimentos do mundo do forró. João Gomes acabou fazendo um show aí para umas 20 pessoas que estavam de frente ao seu hotel. Também vou mostrar pra vocês a notícia envolvendo MC Dani, onde ela foi em um podcast e falou sobre o DJ Ives. E a outra notícia falando sobre a Aveni Vini, que ele que tá estourado aí com a música Coração Cachorro. Não entendi este caso, mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês, nem é uma notícia, é um acontecimento que aconteceu com o nosso canal aqui. Recentemente eu postei sobre o João Gomes, onde ele levou um golpe aí de um contratante. Nessa publicação rendeu, cara, e Léo Dias lá do Metrópolis, que é um dos maiores sites do nosso país aí de entretenimento, acabou postando aí um trestinho do nosso vídeo. Eu fiquei feliz pra caramba quando eu vi essa notícia. Só tenho a agradecer a todos vocês aí que curtem o nosso trabalho. Obrigado mesmo, rapaziada, de coração. E que Deus abençoe a todos vocês que assistem no meu canal aqui constantemente. Enfim, a primeira notícia que eu vou mostrar pra vocês é envolvendo o João Gomes. Onde ele fez um show, cara, para umas 20 pessoas que estavam de frente ao quarto que ele estava hospedado em um hotel. Achei isso aí super interessante, muito humilde da parte de João Gomes. Isso só mostra, cara, que ele merece estar onde ele está na atualidade. Vejam. Se menor, se menor, se menor, se menor. Olha só. Aí de trás, vai. Pois é, rapaziada, eu mesmo particularmente queria estar no meio daquela galera ali pra ver João Gomes cantando essas músicas aí. Porra, demais aí. João Gomes merece demais esse sucesso que está acontecendo aí na carreira dele. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo a Vini Vini, que está estourada com a música Coração Cachorro, ao lado de Matheus Fernandes. A música está em primeiro lugar no Spotify Brasil. Antes de eu mostrar a notícia de Matheus Fernandes, já já eu vou mostrar aqui o relato de MC Dandy, que ela falou sobre o DJ Ives. Enfim, vou mostrar aí o vídeo de Avni Vini, onde ele fala como surgiu a música. Vejam. Dia 28 de março de 2021, foi quando eu recebi e escutei pela primeira vez Coração Cachorro, que veio do Cleber Show, que é um dos meus produtores. E embaixo da música veio esse áudio aqui. Puta, dinamite aí. Você pode achar ela até estranha, diferente. Mas aí é outra música que eu queria muito que tivesse no nosso próximo apelo. Essa música é uma música muito diferenciada. A letra, a melodia, o refrão. Muito foda. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Avni falando que a música chegou para ele no mês de março, cara. E oito meses depois, a música estourou aí em todo o cenário nacional. Isso que é aquele ditado, velho. A gente tem que confiar na nossa equipe. Já pensou se ele não acredita ali em Cleber Show? A música não teria tomado aí essa proporção que tomou. E Avni merece todo o sucesso do mundo. Vale a pena lembrar que eu trouxe a história dele aqui no último domingo. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card para você clicar e dar aquela velha conferida. Porque a história dele está muito interessante. Com certeza você vai gostar demais. A outra notícia é envolvendo a MC Duny, que ela foi no podcast 011. Eu vou deixar o link do podcast aqui na descrição para vocês passarem aí e conferirem o bate-papo completo. Ela acabou falando de DJ Ives. Como vocês sabem, MC Duny já tinha um sucesso no Nordeste fazendo esse remix com o Piseiro. Porém, foi através de DJ Ives que ela ganhou grande... ganhou grande conhecimento na música nordestina. Como vocês sabem, ele ali fez a ponte para ela fazer aquele feat com ele e Xan de avião. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês o que MC Duny falou lá no podcast. E essa música, além dela ter te trago muita coisa boa, teve uma polêmica bizarra que começaram a... por conta desse movimento, de tudo que rolou com o Ives, né? Te massacraram uma cota, não foi? Nossa, demais! Eu lembro que tu postou uns stories, porra, chateada pra caralho. Eu falei, mano, o que está acontecendo? E aí, tipo, eu nem tinha me ligado que o que aconteceu com o Ives... Acho que, tipo, dois dias depois saiu a música de vocês ou dois dias antes? Um dia antes, na verdade. Um dia antes de vazar todas as paradas do Ives, saiu a música. Nós tínhamos lançado... O último lançamento com ele foi comigo. Então, acho que por isso que veio... Eles bateram tanto. Sim, entendeu? Então, acho que o pessoal caiu em cima por conta disso. Mas, assim, foi um momento que eu... Tipo, eu não entendi nada. Eu não tinha culpa nenhuma. Eu estava na minha casa. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Nossa, mas te xingaram muito. Sim, mano. Na verdade, eu não sou muito de mexer no celular, de estar no celular, de estar no... Tipo, eu não sou. Não consigo. Faz o básico, o que é necessário e já era. É, faço o que tem pra fazer e... Já era, já foi. E, tipo assim, eu entrava no Instagram, autorizava e, tipo assim, toda hora a mensagem, as pessoas falando, criticando que não sei o quê, o seu amiguinho, que você lançou música com ele, que não sei o quê. As pessoas me crucificaram, falaram que, tipo, eu estava aliciada, que eu sabia que quem deveria apanhar era eu. Caraca! Chegou a esse ponto? Oxe, muito, mano. Pior ainda. Pior. Pior, pior. Assim, eu fiquei muito mal, mano. Fiquei muito mal. Ficou bem chateado, óbvio. Imagino, porra. Eu cheguei a desinstalar o Instagram, mano. Sério? Sério. Depois não lembrei minha sede, tive que recuperar. Caralho, olha que bagulho doido, mano. Quase eu ia... E é umas paradas bizarras, porque, tipo assim, se você apronta, respinga na tua família inteira, né, cara? É, mano. Porra, você era só um artista que gravou com cara, a música lançou, por coincidência um dia antes. E a gente tinha gravado esse clipe. Já uma cotinha. Uns seis meses atrás. Caralho, mano. Seis. É umas paradas bizarras, né, cara? Mano, mas, tipo assim, que nem... Na época, não pode se apaixonar. As pessoas não botavam em pauta, tipo, mano, gente, eu sou uma mulher? Você acha que eu vou compactuar com uma porra dessa, tá ligado? E, tipo assim, eu fui uma das primeiras pessoas a me posicionar. Tipo assim, eu não compactuei o que ele fez, não acho justo. Eu acho que, assim, os dois são humanos, são adultos. E cada um tem a sua aversão. Eu tô aqui, eu sou MC Dana, eu tô quietinha na minha, eu não quero saber de nada, não quero saber de polêmica. Esquece! Esquece! Mas, assim, nada justifica o que ele fez. Nada mesmo, nunca vai justificar. Não só ele, como qualquer outro canalha, né, que faça isso com uma mulher. Sim, assim, eu sou muito grata, do fundo do meu coração, pelo que o DJ Ivis fez por mim, na minha carreira, mas eu não compacto com o que ele fez. É, não, jamais, né, mano? Tipo, é muito bizarro, porque é que nem eu vi muita gente fazendo comparações, ah, mano, mas o lado artístico dele não interfere no lado que nem começaram a falar pra parar de escutar as músicas dele, etc e tal. A nossa música saiu até do Spotify, do Clip. Mas voltou ou não? Não, não. Não, não volta, você acha que não? Não, não, não. É, eu acho que, tipo, o que você falou, Deus sabe de todas as coisas, tá ligado? Talvez pode ser, vamos supor, que volte e seja algo a mais pras pessoas continuarem a voltar a te criticar e massacrar sem motivo algum, sendo que você não tem culpa. E eu fico imaginando, tipo, imagine do nada uma pessoa fez uma merda bizarra, né, que foi o que aconteceu. E respingar. E aí, do nada, tipo, tu começa a ser massacrado, mano. Todo mundo começa a te xingar, todo mundo... Mano, certeza, deve ter recebido ameaça. Você recebeu ameaça, Dani? Eu recebi. Sério, mano? Eu recebi. Doideira, mano. E não foi só uma, não? Várias. Meu Deus, cara. Várias. E como que você lidou com essas paradas? Ah, mano, eu desinstalou o Instagram. Você desinstalou isso e falou, mano, vou ficar off dessa porra. Fiquei off, mas eu fiquei muito matutano. Ah, não, seu psicológico, né, mano? Que mundo é esse? Parada louca, né? Doideira, mano. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, MC Dani falando que não compactua com aquilo que o DJ Ives fez. Claro que ninguém vai compactuar com as agressões dele. Porém, ela falou que como... Ela agradece demais pelo aquilo que ele fez em sua carreira. Enfim, o que é que vocês acham aí do relato de MC Dani sobre o DJ? Deixem aqui embaixo nos comentários, porque o seu comentário é muito importante. Pois é, gente. Esse foi o vídeo de hoje pra vocês aí, falando sobre as últimas notícias do forró. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça aí de deixar no comentário sugestões para os próximos vídeos, para as próximas histórias aqui no canal. E não se esqueça também de assistir esses vídeozinhos que estão aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes e com certeza você vai gostar demais. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até o próximo vídeo.